MENSAGEM PARA UM DIA MELHOR Quando é preciso falar, e o falar quando é preciso calar-se, exija muito de você e espere pouco dos outros. Muito se sabe quem conhece a própria ignorância. O que não te mata, te torna mais forte. A inveja, sabe o que é inveja? Ela é perda de tempo. Você já tem tudo o que precisa. Envelhecer é melhor do que morrer jovem. Aceite por completo a sua presença na terra e escolha a cada momento a beleza, a bondade, a verdade e a vida. Lembrando-se sempre de que tudo isso é Deus. E Deus é a mesma coisa que tudo isso. Faça as pazes com o seu passado, para que ele não te estrague, para que ele não estrague o seu presente. O que os outros pensam de você, meu amigo, não é da sua conta. É da conta deles. O homem de bem exige tudo de si próprio. O homem medíocre espera tudo dos outros. Sempre tem um outro culpado. Nunca a culpa é sua. Este é um pensamento medíocre. Olha, portanto, acabe definitivamente com o hábito de querer mudar os outros. Mantenha a cabeça sempre fria, o coração sempre quente e a mão sempre estendida. Comporte-se como um curandeiro que traz alegria e luz, em vez de criticar ou ter indiferença pelas pessoas. Deixe-se guiar pela intuição pessoal, ao invés de agir sob a pressão do medo. A passagem do tempo, ela deve ser uma conquista e não uma perda. Então, quem não pode o que quer, que queira o que pode. É melhor morrer de pé do que viver de joelhos. Viver é a única coisa que não dá para deixar para depois. Linda essa mensagem, né? Então você, meu amigo, minha amiga que acabou de me ouvir aí no rádio, compartilhe com os seus amigos, inspire estas mensagens, inspire essas palavras e inspire as pessoas. Você, meu amigo, minha amiga que está aí me assistindo no vídeo do Facebook, nesse momento, um grande abraço e também compartilhe com o máximo de pessoas esta linda mensagem que a gente acabou de passar para você. Agora, 10h05, vem comigo ser feliz que é bom demais! Mensagem para um dia melhor